Bom dia, a deputada federal Joyce Hasselman, que representa 1.078.666 eleitores, em consideração a esse mandato, que é de mais de um milhão de paulistas, acho que ela tem que ir até o fim e esclarecer essa história, porque foi muito grave. Não é só uma agressão ao corpo, ao corpo físico da deputada, mas é ao mandato também. É uma questão de respeito ao mandato. A inviolabilidade do mandato se estende à inviolabilidade do corpo do mandatário, obviamente. Ela foi à Polícia Civil de Brasília, ela não quer ir à Polícia Federal, mas não sei se ela sabe que a Polícia Civil de Brasília, do Distrito Federal, é muito bem equipada e tem desvendado casos incríveis aqui em Brasília. Eu acho que, em primeiro lugar, a polícia vai... Eu não sei se tem equipamento para detectar a marca de sangue, mesmo que já tenha sido lavado, né? Imagino que está tudo limpo. Aconteceu do sábado para domingo, há mais de uma semana. Ela só foi falar do assunto depois que a SBT descobriu que ela tinha ido para um hospital com outro nome, toda machucada. E demorou aí... Imagino que o marido neurocirurgião insistiu que ela devia fazer uma tomografia para apurar se tinha lesões e, sobretudo, para ver como é que estava a cabeça. E, então, está aí. A Polícia Civil vai acabar descobrindo o que aconteceu. E é o que eu digo. Ou foi uma agressão, e aí as câmeras de segurança do prédio que hospeda deputados devem ter registrado a entrada de alguém. Não creio que tenha sido o Homem-Aranha entrando pela janela. E isso vai revelar muita coisa. Se foi um acidente de trânsito, vai revelar a entrada dela. O senador pelo Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim, que é policial, disse que acha que foi um acidente, que ela não quis registrar nada porque teria usado droga. Ela disse que vai levar o senador ao Conselho de Ética. Também disse que vai processar o ministro-general Heleno, que deve ter insinuado alguma coisa. Mas, enfim, a verdade aparece. Não tem como. Bom, uma outra questão, um mundo que, um mundo não, um Brasil que só fala de Covid. Olha só o que eu descobri na página da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sabem quantos morrem por dia no Brasil por causas cardíacas? 1.100 brasileiros, dá 46 por hora. 1 a cada 90 segundos. 1 a cada 90 segundos. Vejam só. O que é isso? E problema cardíaco é fácil de a gente evitar, é alimentação e evitar sedentarismo, em primeiro lugar. E tem, claro, tem a hereditariedade, que aí tem que controlar. Mas a gente vai deixando de lado doenças que mais matam. Essa doença é a que mais mata no Brasil. É bom a gente deixar isso bem claro. E, por fim, eu queria falar, tocar um fogo na estátua do Borba Gato, mostrando mais uma vez a natureza violenta. Eles não conseguem fazer uma manifestação sem violência. Por quê? Porque a ideologia é totalitária, é violenta, não comporta o contraponto, não aceita a ideia contrária. Agora, tem mais a ignorância. Porque atacaram a estátua do Borba Gato, alegando que ele é fascista. Não havia fascismo naquela época. O fascismo ia surgir dois séculos e tanto depois. E que ele era matador de indígenas escravistas. O único que ele matou foi um branquela português enviado da coroa. E vivia entre os índios por 18 anos. Então, ainda tem um ingrediente de ignorância nisso tudo. É lamentável. Acho que manifestações políticas têm que ser feitas por gente politizada, que sabe o que está fazendo. E não por gente fanatizada, que é movida pelo fanatismo. E o fanatismo não tem racionalidade, é irracional. De Brasília, Alexandre Garcia. Essa é a minha rádio Jaraguá.